Olá, bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Carlos Júnior e faço parte da TDI Brasil. Gente, mais uma vez, hoje nós vamos falar sobre ciência, filosofia, teologia até mesmo, com base nas implicações do design inteligente. E hoje nós vamos falar sobre design inteligente e o diálogo entre os saberes. Se você está interessado nesse assunto, então fica ligado, porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Esse tema é um tema de extrema importância, porque o design inteligente acaba circulando pelas mais variadas áreas. E isso é muito fundamental, porque a gente consegue estudar as estruturas, o corpo humano, a biologia, os próprios animais dentro dos campos da biologia, das ciências naturais. É muito interessante também visualizar, através da matemática, como as coisas foram criadas. A gente consegue perceber que o designer entendia muito de matemática, porque nós encontramos, por exemplo, muitas questões que estão finamente ajustadas no universo. Isso é muito legal, ver como há um diálogo entre os saberes. Como tudo, no final das contas, está unido junto e tudo associado. Isso é muito legal. E para falar sobre isso, nós convidamos o Glauco Filho, ele que tem formação no Direito, também é professor universitário, se formou também em Sociologia e também é pastor. E vai comentar um pouco mais sobre design inteligente e o diálogo entre os saberes. É com você, Glauco. Em primeiro lugar, é importante a gente saber que a teoria da evolução, no sentido de que seres evoluíram uns dos outros e que o homem, por exemplo, veio de uma evolução que passou pelo estágio dos animais, ou possa ter até passado o estágio das plantas, essa ideia não é uma coisa do nosso tempo. Ela estava no repertório de mitos do paganismo. Por que me interessa dizer isso, primeiramente? Porque nós tivemos uma pergunta, que eu não participei da resposta, mas o que eu vou dizer agora pode permitir um insight para a pessoa pensar. Olá, nós ouvimos uma pergunta sobre o evoteísmo. E aqueles que defendem o evolucionismo teísta, costumam dizer, sendo eles professadamente cristãos, que o relato do Gênesis foi feito daquela forma, porque aquela sociedade não estava ainda preparada com os conhecimentos científicos para entender a evolução. Aí a pergunta que nós fazemos é, e os pagãos estavam preparados para isso? Eu vou ler aqui uma passagem de uma obra de Durkheim, um sociólogo muito conhecido, que está no meu livro Introdução ao Estudo dos Imaginários Sociais. Vou aproveitar para fazer propaganda aqui do meu livro, que é um livro de sociologia, mas que contempla capítulos sobre a família, ideologia de gênero, até design inteligente e evolucionismo tem nele. E tem um outro também mais recente desse ano, que é sobre o ativismo judicial, é outra história, mas eu sei que muita gente tem interesse nesse tipo de assunto, uma crítica ao ativismo judicial. Mas Durkheim diz o seguinte, nas formas elementares da vida religiosa, ele diz, com efeito, é crença quase universal na Austrália, Ainda muito difundida entre os índios da América do Norte, que os antepassados dos homens foram animais ou plantas, ou pelo menos que os primeiros homens tinham, seja totalmente, seja em parte, as características de determinadas espécies animais ou vegetais. Assim, os pássaros Xantunga, que hoje são associados à lagarta Witschek, teriam, em tempos míticos, sido lagartos Witschek, acho que é assim que se pronuncia, posteriormente transformados em pássaros. Então, nós vemos que, no repertório de mitos do paganismo, está a ideia de que houve uma evolução, um trânsito entre as espécies. E aí a gente vê logo a implausibilidade do argumento do evolucionismo teísta de que o relato do Gênesis foi apenas porque aquelas pessoas não poderiam ter compreendido. Se os pagãos entenderam assim, se isso fosse verdade, e Deus, para nós que somos cristãos, pelo menos, é o autor da escritura, ele não o revelaria de uma outra maneira. Mas, o evolucionismo atual, na forma concebida pelo darwinismo, pelo neo-darwinismo, ele encontrou receptividade na cultura por uma série de fatores. Não foi tanto por seu mérito científico, foi por causa que ele teve congruência com certas coisas da cultura da época. Por exemplo, a mentalidade grega, que influenciou muito a nossa cultura ocidental, concebia a história de modo cíclico, repetitivo. Portanto, jamais poderia, por meio dessa concepção cíclica de história, se ter imaginado uma evolução que é progressiva e linear. Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, de modo filosófico, porque a Bíblia o diz de modo revelacional, ele defendeu, contra a concepção cíclica dos gregos, uma concepção linear da história, mostrando que a história caminha para um desfecho escatológico, não sendo necessariamente progressiva, mas ela é linear, ela não faz curva para que as coisas se repitam. Obviamente, sem uma visão como essa da história, por exemplo, o evolucionismo nem teria encontrado plausibilidade, se nós tivéssemos mantido, por exemplo, uma visão cíclica da história. Mas o que é que nós temos na Idade Moderna, no início da Idade Moderna? O surgimento do iluminismo. E o iluminismo, ele veio com uma ideia muito forte de progresso. A ideia era de que, no período medieval, o homem estava infante, por isso que estava sob a mentoria da autoridade, no caso, eclesiástica, política, e que agora ele estava se emancipando, entrando na Era da Razão, na Era das Luzes. Tinha chegado à sua idade adulta, portanto, haveria uma ideia de progressividade. No positivismo contiano, nós vemos também, ele fala de vários estágios, até chegar no estágio positivo, que é científico, antecedido pelo metafísico e pelo teológico. Toda a ideia da época, a partir do iluminismo, é uma ideia de que há um progresso, de que há um caminhar ascensional na história. E, ao lado disso, nós tivemos o desenvolvimento da economia capitalista. O fim daquela estrutura medieval do feudalismo, a força do capitalismo, que é concorrencial. A ideia, inclusive, de Adam Smith é de que cada um deve buscar o lucro, o seu interesse, e aí, com isso, os preços poderão baixar pela concorrência. E aquele que nessa concorrência prevalecer é que vai se dar bem. E o outro, o outro não. Mas que o mercado funciona através da concorrência. Nada contra isso, é verdadeiro. São coisas que são verdadeiras em suas respectivas áreas. Mas o fato é que isso foi criando uma mentalidade naquelas pessoas, de que há um progresso na história e de que as coisas caminham através de uma concorrência, de uma luta, onde o mais habilitado é que vai se dar bem. E eu vou recorrer aqui a outra citação desse meu livro sobre um assunto como esse que nós estamos falando. Vou citar aqui o sociólogo Boaventura de Souza Santos, no seu livro Crítica da Razão Indolente. Ele diz assim, começa hoje a ser aceita que as ideias evolucionistas de Darwin estão sintonizadas com as perspectivas históricas e sociais do seu tempo, e que a sua síntese, sem dúvida genial, recolheu muito da inspiração em concepções sociais e políticas que então circulavam. Aliás, o próprio Darwin reconhece que a teoria da seleção natural lhe ocorreu ao ler ensaios sobre os princípios da população de Maltos. A luta pela existência e o que ela implicava, a escassez e a concorrência, permitiu explicar o motivo pelo qual as variações favoráveis tendiam a ser preservadas e as desfavoráveis tendiam a desaparecer. A luta pela existência conduzia ao que Herbert Spencer chamou de a sobrevivência dos mais aptos. Para Hubert, a aceitação tão ampla da teoria de Darwin aceita, por um lado, no fato de ser uma teoria histórica e materialista, congruente com o ambiente intelectual do tempo, e, por outro lado, no fato de ser uma teoria intrinsecamente otimista, que se adequa bem à ideologia meritocrática e individualista, encorajada pelos êxitos do mercantilismo inglês, do capitalismo industrial e do imperialismo. Inclusive, faço a aceitação também de um autor que faz alusão a Spencer. Muita gente fala do pensamento de Spencer como sendo derivado do de Marx, um evolucionismo social, mas ele falou do seu pensamento antes de Marx. Então, Marx é que seria um discípulo de Spencer na área biológica. Então, houve fatores, elementos culturais que deram receptividade. Não foram tantos os méritos da teoria, mas a acomodação cultural que ela recebeu. Mas nós sabemos que a teoria da evolução, ela presume a vida já existente. Para eu falar da sobrevivência do mais apto, é preciso que existam já os seres, para eu dizer que existem os mais aptos. Aliás, a lógica da evolução é a morte, porque os menos aptos morrem para que os mais aptos sobrevivam e possam se reproduzir. Então, eu presumo que a vida exista. A teoria, portanto, quando chega, ela chega bem zoneada, de certa maneira tímida. Ela chega sendo acomodada dentro de um paradigma que vem de razões culturais. Mas, com o tempo, a teoria da evolução deixa de ser uma teoria apoiada por um paradigma pré-existente e se torna ela própria o paradigma de todas as outras coisas. Aí nós vamos ter agora não só a evolução biológica, que presume já a vida, mas vamos falar em evolução química, que é para o surgimento da vida. Note que aí a ideia de evolução, ela ganha uma extensibilidade para trás. É interessante que essa ideia da evolução química supõe que as moléculas na água possam ter formado conglomerados e se organizado para dar origem àquilo que é necessário à vida, ignorando-se o processo de hidrólise, de quebra das moléculas pela água, da dificuldade disso acontecer dentro da própria água, ignora a lei da biogênese, de que vida só é proveniente de vida. Interessante observar que a teoria da evolução, ela cria duas lógicas. Se eu pensar a curto prazo, é a biogênese. Só vida gera vida. Mas se eu pensar a longo prazo, então poderia ter havido essas mudanças e chegado a surgir a vida de onde não era a vida. Se eu pegasse um mágico aqui, que quer tirar um coelho da cartola, que quer fazer aparecer uma coisa de repente, todo mundo iria admitir que é um truque. Mas se nós fôssemos dizer que aquilo ali aconteceu ao longo de milhões de anos, aí já não seria mais o truque, seria ciência. Mas nós vemos aí as fragilidades da ideia da evolução química, um conjunto de especulações que não são muito plausíveis. A própria tentativa de Stanley Miller de produzir aminoácidos, que é muito celebrada, também tem o seu fracasso. Porque os aminoácidos necessários à vida são canhotos e ele produziu canhotos e destros, uma combinação que inviabilizaria o surgimento da vida, além de ele ter pressuposto as condições iniciais para o surgimento da vida, algumas das quais hoje estão praticamente superadas e negadas. E se todo o processo que ele tomou, que foi fruto de seu raciocínio, tivesse se dado, provavelmente teria sido uma outra mente inteligente, como a dele que planejou tudo isso. Ele só provaria no final que seria preciso um ser inteligente para fazer tudo aquilo que ele havia feito no laboratório. Mas a evolução se estende não somente para trás, para a evolução química, agora ela se estende para frente e vem a sociobiologia. E, quando ela surgiu, inclusive surgiu falando de distinção de raças. O nazismo absorveu muito disso. É o levar à evolução para o campo da sociedade, das etnias. E aí, se falar de uma raça superior, como no nazismo se falou da raça ariana, muito influenciado pelo nazismo, de grupos que são sub-humanos, de grupos que são humanos, mas precisam ser liderados por outros que são mais humanos ainda, da possibilidade de vir um super-homem, um homem super-desenvolvido, então, nós temos aí também ela ingressando nesse campo. E, se nós percebemos, nós vemos que, hoje, isso não apenas mostrou o seu lado cruel, com tudo que a gente viu no nazismo, eugenia, os doentes mentais sendo sacrificados, crianças que nasciam com problemas, o grande genocídio dos judeus. E nós percebemos que isso tudo está na contramão da ética cristã, que ainda tem uma grande influência no Ocidente, que é de amor ao próximo, solidariedade ao mais fraco. Se o darwinismo fosse definir uma ética, não seria uma ética de ajudar o necessitado, seria uma ética de exatamente fomentar a continuidade da existência do mais hábito. Mas Hans Jonas, que foi um judeu muito perseguido pelo nazismo, esteve em campo de concentração, ele dizia que o postulado principal da ética é esse, que ao mais fraco se deve dar maior ajuda, que nas escrituras cristãs aparece como sendo a religião verdadeira visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A própria lógica do que nós chamamos de direitos sociais é exatamente suprir o lado mais fraco da sociedade com apoio, a questão da acessibilidade para o deficiente, a saúde e tudo mais. Então, nós vemos também que, neste campo moral, é uma tragédia o evolucionismo. Ele é não humanitário, porém, ele entra pela porta dos fundos novamente. Eu quero mostrar aqui como a ciência é influenciada pelo politicamente correto, pelo cultural. No primeiro momento, os defensores dessa sociobiologia defendiam essa hierarquia de raças, redefendiam homens mais e menos desenvolvidos e tal, toda essa coisa que desiguala. No começo, eles defendiam isso. Quando termina a guerra, se vê todos os horrores do nazismo, eles começam a defender uma outra coisa que eu vou já mostrar aqui para vocês. começam a dizer, sabe o quê? Que o ser humano chegou em um grau de evolução que ele estabilizou e que, portanto, todos são iguais. O porquê disso? Para poder ficar dentro do politicamente correto e não negar a evolução. Vou ler aqui uma passagem que é de um antropólogo chamado Clifford Gifts. No livro dele, Interpretação das Culturas. Ele diz o seguinte, Com o triunfo inequívoco do Homo sapiens e o cessar das glaciações, o elo entre a mudança orgânica e a cultural enfraqueceu-se muito, se é que não foi cortada. Desde essa ocasião, a evolução orgânica na linha humana diminuiu consideravelmente seu ritmo, embora o crescimento da cultura tenha prosseguido com rapidez sempre crescente. No que concerne a sua inata capacidade de aprender, manter, transmitir e transformar a cultura, os diferentes grupos de Homo sapiens devem ser vistos como igualmente competentes. A unidade psíquica pode não ser mais uma tautologia, mas continua sendo um fato. Então, ele chega a dizer até o seguinte, ele diz o homem, pela evolução, tornou-se um ser capaz de cultura. E a cultura que o homem fez interferiu no seu processo de evolução. mas já não interfere mais. Aí ele corta, de repente, já não interfere mais. Eu até digo aqui, nesse meu livro, que é uma coisa interessante, por quê? Porque essa teoria dele, de que a cultura promove a evolução biológica, aquilo que a gente desenvolve como capacidade cultural promove nossa evolução biológica, é alguma coisa que ele diz ser verdade, mas que não pode ser observado. Porque se já aconteceu, não temos como voltar ao passado para acontecer. E se não acontece mais, ninguém pode observar no futuro. É muito fácil dizer uma coisa desse tipo. Mark Scheller, que foi um filósofo, escreveu sobre a visão de mundo, no livro dele, que é sobre a visão, acho que é a visão do mundo, a visão do homem, alguma coisa assim, no final aqui eu tenho uma citação. Ele diz o seguinte, e Von Hartmann acrescentou a importante tese de que a capacidade de evolução das espécies e a probabilidade de aquisição de novos caracteres orgânicos diminui em geral com o grau de evolução já conquistado, quando ultrapassados os caracteres simples, adaptação e localização afetam a totalidade da organização morfológica. No caso do homem, uma evolução da espécie possui, portanto, a menor probabilidade de realização. O super-homem, no sentido biológico, é uma lenda. E aí ele vai continuar dizendo que o homem ganhou estabilidade no processo evolutivo e tal. Quer dizer, depois do nazismo, aí eles criam essa ideia de que o homem teve essa estabilização para que possam se acomodar ao politicamente correto. A teoria da evolução chega tendo espaço por causa de uma perspectiva cultural. Ela se adapta para se ajustar às perspectivas culturais. E, portanto, ela não tem essa neutralidade científica que nós podemos imaginar. Em relação até à nossa cognição, se eu defendo um conceito de verdade, se o próprio evolucionista pretende que sua teoria seja verdadeira, aí vem a grande pergunta. Se nós temos apenas um cérebro que evoluiu, que tem um maior grau de complexidade do que o cérebro de uma espécie inferior à nossa, quem garante que nosso cérebro não continuaria evoluindo? E o que a gente considera lógico, os critérios pelos quais a gente valida a verdade hoje, não seriam outros amanhã com um processo de mudança no nosso cérebro? Se nós não temos alma nem espírito, tudo é uma estrutura e uma máquina cerebral, então, certas reações fisico-químicas que acontecem no nosso cérebro é que estão definindo aquilo que nós estamos pensando. Como nós poderíamos confiar nisso como verdade? Para eu dizer que aquilo que acontece no mundo biológico, químico, físico, é verdadeiro, eu preciso estar fora desse mundo. A natureza não pode chegar a um estágio em que ela tem consciência de si mesma permanecendo natureza, ela teria que já ser sobrenatureza. Então, a própria ideia de verdade, a própria ideia de busca da verdade que a ciência promove, já nega até a evolução. Quando o evolucionista diz isso aqui é verdade, por que é verdade? Porque o seu cérebro, nesse estágio de evolução, teve uma reação lá que concluiu que é verdade, se isso daí for tido como uma verdade objetiva, é preciso que você transcenda a natureza para que possa estar dizendo que isso é verdade. Mas veja como a evolução foi mudando o paradigma. Ela mudou o paradigma da história. Hoje nós falamos de história natural, que é exatamente para mencionar como é que houve essa evolução das espécies. mas história da definição clássica começa com a escrita, porque a história é em cima do registro humano. Essa é a nossa concepção, antes da escrita e a pré-história. Com a escrita, a história. A história é aquilo que algum homem pôde testemunhar, que nós temos como encontrar registros para encontrar. Mas, se nós falamos de antes do homem existir, como nós poderíamos chamar isso de história, a não ser que reformulemos o conceito de história? Pois é isso que se faz. O paradigma do evolucionismo é tão forte que ele reformula o conceito de história para que possa enquadrar a história natural. E por onde é que, principalmente, eles vão tentar fazer a história natural? Pelas camadas geológicas. Eles vão encontrar lá uma explosão de espécies surgindo repentinamente, como na explosão cambriana. Mas eles não vão ver as formas de transição bem definidas. Podem desenhar, podem especular, mas não encontram elas lá bem definidas as formas de transição. Vêm muitas surgindo de uma vez só e não teriam como explicar como houve uma passagem repentina dessa. Portanto, até nisso, eles têm um fracasso e uma falha. Mas o processo histórico para que a evolução pudesse ter essa hegemonia tinha que tirar Deus da jogada. Porque se Deus estivesse lá, ainda que criando o mundo, obviamente ele poderia ser tido como o grande mentor do processo evolucionário. Então, tem que ter vindo um mundo de um Big Bang, de uma explosão que não aconteceu pela intervenção da divindade. Então, a defesa da evolução termina exigindo a negação do próprio Criador. É interessante que, quando o iluminismo surge, ele mantém o Deus tapa-buracos, a hipótese de encerramento. Deus é o Criador, mas depois não mexe com nada. É como alguém que deu um acordo no relógio e deixou o relógio funcionar segundo as suas próprias leis. Deus está ali só para dar o empurrão. É o deísmo. Mas o evolucionismo não queria o deísmo, porque o deísmo ainda poderia colocar a ideia de que Deus poderia ser o mentor da evolução. Então, tinha que tirar Deus. Aí vem a teoria do Big Bang, que desafia a nossa lógica. Porque um princípio lógico é de que o efeito não pode ser maior do que a causa. Tudo aquilo que causa uma coisa precisa ter aquela coisa que vai estar presente no efeito. Se o fogo traz calor, é porque no fogo tem calor. Se um ser humano gera outro ser humano, é porque esse ser humano está vivo. Então, ele pode gerar vida. Todo ser que move o outro à perfeição tem ele próprio aquela perfeição a que move o outro. O efeito não pode ser maior do que a causa. Como é que de uma explosão poderia vir a ordem? Se você explode qualquer coisa, você não tem ordem. você tem desordem, você tem um estrago. Então, como é que poderia ter vindo essa ordem de uma explosão? Por outro lado, como é que de uma situação inicialmente estável pode ter vindo a explosão se nada estava acontecendo? Aí, eles têm que admitir que numa fração de segundos, numa fração mínima, ocorreu ali aquela explosão. E na explosão, com as coisas que foram, falando aqui na linguagem comum, espalhadas, vieram as leis da natureza. Então, essa explosão antecedeu as leis da natureza. Ela gerou as leis da natureza. Se ela não aconteceu segundo as leis da natureza, ela foi um milagre. Então, eles vão ter que resolver isso, porque estão aceitando que houve um milagre, porque a definição de milagre é exatamente aquilo que não está sob as leis da natureza. e outra coisa, como nós poderíamos imaginar este mundo vindo de uma explosão casual? Porque nós percebemos que nossa razão tem congruência com o universo. Como é que houve essa explosão que criou essa ordem e ainda criou uma mente na gente congruente com a ordem? Que coincidência! Eita, estou nem em todo um contexto aqui do meu caminho, né? Como é que criou essa coincidência? Nós vemos, por exemplo, o ajuste fino, todas as condições necessárias para a existência humana, para a vida na Terra. Nós temos presentes aqui condições atmosféricas, constantes cosmológicas, constantes físicas, o Sol, a Lua. E, curiosamente, as condições terrestres não são apenas ideais para a existência da vida, são ideais para a observação de todo o universo. Isso é muito interessante. Quando nós ouvimos o que o Glauco falou, a gente percebe que há uma transição gigantesca dos assuntos. E o como a teoria do design inteligente é extremamente importante para aquele que quer acreditar em um ser de extrema inteligência. Porque ela, por si só, traz os fundamentos científicos capazes de trazer consigo relevância para dizer, olha, existe um designer, existe um Deus, alguém que projetou o universo e a vida. Isso é muito bacana, porque ela consegue, por exemplo, se você, por exemplo, é um cristão, quando você vê uma teoria como essa, ela vem, por mais que ela não seja uma teoria ligada ao criacionismo diretamente, mas dentro das suas implicações é possível você ser um criacionista e acreditar na teoria do design inteligente, é muito interessante você verificar uma coisa, que ela dá uma sustentação científica para aquilo que você acredita, ela torna razoável a sua forma de acreditar em um Deus, porque ela está atestando aquilo através da ciência e possibilitando isso, isso é muito interessante, então, você que acredita na teoria do design inteligente, com certeza já percebeu que ela é estritamente científica e ela faz os mais variados diálogos entre as mais variadas matérias curriculares de estudo capaz de conseguir demonstrar toda essa complexidade e maravilha do universo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal da Rede Super e também compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você acompanhar até aqui e não se esqueça, sábado que vem tem mais ciência para você. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto